A paz do Senhor meus queridos, irei louvar mais um em nosso Senhor, espero que curtam, comentem, compartilhem, deixem aquele like, se inscrevam no meu canal e que almas sejam alcançadas e restauradas através deste louvor, amém? Eu vivi dentro de um calabô ao sul, aprisionado sem poder sair, Para mim era o fim do mundo, a vontade era a saída de Deus, o inimigo fez de tudo, Pra minha vida acabar, mas apareceu um homem, que estendeu a mão, para me ajudar Oh Jesus, o Nazareno, oh Jesus, o Filho me deu, oh Jesus, o Carpinteiro, e meu amor primeiro, E a vida me deu, oh Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho me deu, oh Jesus, o Carpinteiro, e meu amor primeiro, O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim, pensa em tudo estar perdido, Não apareceu um amigo, que tem a pena de mim, mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, E seve assim, não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo, e vou te fazer feliz Oh Jesus, o Nazareno, oh Jesus, o Carpinteiro, e meu amor primeiro, e a vida me deu, oh Jesus, o Nazareno, Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos.